Minha cura, minha mistura de bem e de mal Meu coração bate mais excitado Meu corpo vibra de santo querer O teu pedaço de amor e pecado É o bocado que eu quero comer Meu coração bate mais excitado Meu corpo vibra de santo querer O teu pedaço de amor e pecado É o bocado que eu quero comer Só de te ver acho que vale a pena Ai de você se eu te puser as mãos Esse do corpo de pele morena O teu pedaço de amor Situation é a fraz200 Migheads e a fraz200 Migheads e santa